Fala galera, aqui é o Paulo PRJ e hoje eu vou fazer o profile do campeão do regional que teve na hobby esse fim de semana que foi o Ellison, meu amigo, trabalha comigo, a gente trabalha junto aqui na PRJ Cards, então fico muito feliz que ele tenha ganho no torneio eu inclusive perdi pra ele no torneio, então fico mais tranquilo de ter perdido pelo menos com o campeão e além disso eu perdi, na real, as minhas duas derrotas, eu topei o torneio, como vocês podem ver as minhas duas derrotas foram pro Ellison e pro Hermano, que ficaram em primeiro e segundo então não foi tão mal assim enfim, eu vou fazer o profile do Ellison, tô mostrando aqui o top 8 do torneio antes de começar o Ellison ganhou, ficou em primeiro, o Hermano em segundo, acho que o Rafael ficou em terceiro em quarto, acho que foi o Rodrigo de World Chalice eu acho que eu fui a única pessoa que ganhou dele no torneio em quinto foi o Léo, sexto o Dratio, eu fiquei em sétimo e o Alan ficou em oitavo esse foi o top 8 do regional da hobby que teve nesse último sábado semana que vem, esse sábado agora, o próximo, vai ter o regional da CHQ de Santo André e pelo que eu entendi aqui, convenceu a galera nós quatro aqui vamos, né, nós quatro aqui do Rio que topamos esse torneio eu, Dratio, Léo e o Ellison vamos nesse torneio também então vai ser bem legal enfim, vamos direto aqui pro profile esse aqui foi o deck que o que o Ellison usou no torneio eu não vou me estender muito no profile não eu vou comentar mais ou menos o que eu achei do deck e especialmente eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade porque eu joguei contra o Ellison no torneio não só nesse torneio, nos últimos dois torneios que eu joguei também eu joguei com o Ellison então eu venho vendo a evolução do deck dele a evolução dele o Ellison melhorou muito isso aí eu tenho que falar com certeza o Ellison melhorou muito ele jogava sempre de Paleozoic e aí recentemente ele começou a jogar de Zul e ele melhorou bastante mesmo e ele ter ganho esse regional aí não foi coincidência não ele tá jogando bem legal mesmo e parabéns aí pra ele que melhorou bastante o deck dele no que eu posso analisar aqui eu gostei bastante do deck dele uma carta que não é por incrível que pareça não é muito comum hoje em dia no Zul mais standard é o Strike Strike esse que me fudeu no nosso jogo foi tipo foi a trap que mais me machucou porque eu joguei de Trubra com o Zul esse torneio e o Barre não dói tanto mas o Strike às vezes dói principalmente quando é no nos Trudrakos e o Strike machucou nessa match foi bem chato e com certeza eu imagino que não tenha sido só contra mim que o Strike tenha sido bom é mas uma coisa diferente que ele usa aí é o o Strike outra parada que eu gostei é que ele usa o BoardWipe o BoardWipe tá bem legal esse formato é ele não não estendeu muito no BoardWipe o que também faz sentido já que se você botar muita carta tipo BoardWipe que é tipo High Jack, Dark Hole mais de control se você botar tipo as quatro no main deck aí você pode comprar múltiplas ou algumas na na primeira mão começando e aí é muito ruim principalmente pro uso puro é então isso é meio complicado outra coisa que eu gostei muito do deck dele é que ele usa o Shuffer Reborn eu acho o Shuffer Reborn muito legal existem muitas cartas parecidas com o Shuffer Reborn que são cartas que dão continuidade existem zilhões de cartas que fazem mais ou menos a mesma coisa é tipo Dark Hole, High Jack, Enemy Mind, Shuffer Reborn Soul Charge My Body Pianissimo todas essas cartas meio que fazem a mesma coisa são cartas diferentes mas que tem meio que o mesmo propósito tipo você faz uma jogada toma um troço tenta de novo o High Jack você dá antes depois abaixa o Zul e o Shuffer Reborn é só o contrário você abaixa o Zul toma o Adral e te dá o Shuffer Reborn então são são cartas que fazem a mesma coisa são cartas de continuidade dentre as cartas de continuidade que tem no meta hoje eu gosto do Shuffer Reborn bastante o efeito de comprar uma carta extra eu acho bem interessante também uma outra coisa que eu reparei no deck dele é que ele não usa tank e ele usa 3 Janshans 3 Bulls 3 Whiptales e 2 Ratos é legal que se eu não me engano é bem parecido é igual com a Line Up de Zul que a gente usou no Magic Games que eu digo a gente usou no Continental se eu não me engano a gente usou 1 tank era isso e 1 tank ou tava sem tank eu não me lembro se tava com 1 tank ou só tava sem 1 tank mas eram 3 Rans 3 Blades e provavelmente o mesmo motivo que a gente teve é o motivo que o Ellison teve nesse torneio por causa dos desires é ter a habilidade de poder buscar porque pra você usar mais tanks você meio que tem que cortar a Blade ou cortar a RAM e aí pra você botar tanks aqui quando você faz isso e usa 3 desires é muito perigoso de você acabar ficando sem Blade ou ficando sem RAM eventualmente no meio do jogo então você paga porque o tank também é muito bom porque ele busca o Rato que é um dos melhores bichos mas você tem que escolher e se você escolhe decidir meio que botar tudo botar 3 RAM 3 Rato 3 RAM 3 Blade 3 de tudo e 3 tanks você fica com muito normal sumo então é muito difícil tomar essa decisão tem gente que prefere cortar cortar uns e botar mais tanks porque meio que o tank são os outros mas se você usa desires se você não usa desires é tipo óbvio se você não usa desires você bota 3 tanks aqui tira um RAM tira um Blade e bota 3 tanks tranquilamente agora se você usa desires é mais complicado principalmente na mirra onde você grinda bastante e aí se você grindar bastante e acabar ficando sem um Zul necessário para aquela situação e você não tem ele você acaba perdendo por causa disso é bem chato é outra coisa que eu queria analisar é que ele usou Ciclone ao invés de Twin Twister é provavelmente porque ele imaginou que ia ter bastante Torodrakuzu e tinha nesse torneio apesar que os Torodrakuzuz não foram tão bem no torneio o Zul puro foi bem melhor nesse torneio do que o Torodrakuzu então eu não sei quantos Torodrakuzu ele jogou contra mas na mirra na mirra de Zul o Twin Twister é melhor contra o Torodrakuzu normalmente o Ciclone é melhor então é mais um metacal aí dependendo do que ele achou que fosse ter no torneio é uma coisa interessante que ele usou dois cajus ele não usou gamaciel ele usou com mongos eu imagino que isso tem a ver com o Missus Radiante porque se o Missus Radiante morrer você pode usar o comungos como um material se por alguma casa ele estiver do seu lado do campo você pode usar ele como um material para o Missus e se ele morrer se o Missus morrer se ele tiver um comungos no greve você pode pegar o comungos para a mão e eu suponho que a maioria das vezes que você dá o gamaciel para o cara esse gamaciel tende a morrer para um Drydent então é irrelevante o ataque dele então ter a habilidade de eventualmente o seu se já tem Zul na mão aí você faz um Missus aí no turno do cara ele joga de Zul e o seu Missus morre aí você pega outro Zul você meio que não precisa de outro Zul já que você já tem então a habilidade de você poder pegar um comungos nesse spot é interessante então gostei disso aí também e a outra decisão que eu acho que de Mendeck que foi interessante é que ele usa o Ash ao invés de Ogre eu acho que mais uma vez isso é uma decisão supondo essas duas o Cyclone e o Ash supondo o Master Draco Zul eu imagino que seja mais ou menos por aí então o Mendeck é isso eu vou aqui para o Extra direto o Extra dele é bem Standard é 3 de todos dos Zul mais relevantes eu não consigo tirar essa lixeirinha daqui mas dá pra ver que é 3 Dryden 3 Shaka e 3 Blade 2 Tiger 1 Kong 1 Java e ele usa o Emerald também é apareceu um negócio aqui e o Side Deck dele ele bota 2 Twins uma carta que está aumentando muito de popularidade é o Floodgate Troop Rulley principalmente que vocês viram nesse OICS que teve ao mesmo tempo que o Regional é muito para ser usado na Mi Road Zu onde se você é primeiro você dá certo Floodgate o cara baixa um bicho e você dá Floodgate quando ele bota na Extra Zone e ele fica travado ele tem que ter o Out e geralmente os Out são o Enemy Controller para poder tirar aquele bicho da Extra Zone senão ele fica travado para sempre Deflecto deve ser para Turdrako os decks quando ele começa porque pega Diagram e tal Barragem então ele tem Disciples o My Body também é interessante porque é uma carta que defende de Body Wipe é uma carta ofensiva e defensiva é bem interessante o Ogre acho que é difícil não ter essas cartas em algum lugar da sua decklist a decisão nem se você vai usar Ogre ou Ash é onde elas vão ficar porque você meio que tem que ter toda vez que você joga contra um deck de Turdrako mais ou menos você meio que quer ter todas elas então a questão é se você quer ter todas no Main todas no Side contas em qual ele decide usar as 3 Ash no Main e os 3 Ogres no Side tem gente que usa os Ogres tem gente que não usa nenhum usa tudo no Side tem gente que usa 2 e 2 no Main enfim tem várias combinações para isso ele decidiu fazer assim o resto das cartas são mais cartas de push daquelas que eu enquadrei lá no início Enemy Mind Control são cartas de push provavelmente ele coloca essas cartas sendo segunda e tira cartas ruim sendo segunda na místia como sei lá Imperial Order Strike por exemplo e é isso eu gostei bastante do deck do Ellison está bem sólido bem próximo assim na real eu cogitei jogar Disupro nesse torneio e eu nem sei direito como que ele seria mas não seria tão distante disso aqui também não suponho mas eu gostei está bem sólido ele decidiu usar algumas cartas que parece meio idiota eu falar que não são novas mas tipo por exemplo Strike e Order de Main Deck não é uma coisa tão standard de hoje em dia se você comparar com as decklists das outras pessoas esse é um deck que quando começa ele meio que ganha porque ele tem Ciclone, Barra, Strike, Order Ash são todas as cartas que são defensivas e se ele começa tipo um, zoe tipo duas, três dessas é bem difícil meio que pra qualquer deck quebrar isso então obviamente é um pouquinho mais difícil quando ele é segundo porque ele não tem tantas cartas boas sendo segundo porque elas estão trocadas por essas o que acontece é que outras pessoas ao invés de usar essas cartas eles não usam os Strikes e os isso aqui e usam outras cartas mais ofensivas tipo usa os Enemies de Main os My Body de Main mais, sei lá esse tipo de carta e aí o deck fica melhor sendo segundo esse deck aqui é bem bom sendo primeiro então é bem interessante é isso o Edson ganhou 50 reais de crédito da PRJ Card ele trabalha aqui então foi bem simples pra mim pagar ele é fiquei feliz do Alice ter ganho semana que vem a gente vai jogar o Regional de Santo André e é isso quem ganhar lá o Regional também vai ganhar mais 50 de caixa além da premiação do Regional e espero que vocês gostem e enfim semana que vem tem mais um profile nesse estilo do campeão do torneio até a próxima valeu, abraço